Olá pessoal, Wesley da Life Informa, trazendo informações para vocês aqui direto hoje da São José Unida, uma reunião e hoje o secretário Bruno trouxe uma novidade, São José vai começar a implantar aqui o botão do pânico que é em relação aí a Maria da Penha, ele vai explicar um pouquinho para a gente como que vai funcionar como que as pessoas vão poder adquirir. Então Bruno, em relação a esse botão, quando que vai ser lançado de fato esse botão do pânico? Boa tarde, Wesley, boa tarde a todos. O botão é uma tecnologia que a gente está contratando uma empresa contratamos na verdade já a empresa de prestação de serviço desta tecnologia as mulheres que possuem a medida protetiva e já são acompanhadas pela nossa equipe da Patrulha Maria da Penha elas receberão no prazo aí de dois a três meses, que está no prazo de implementação da tecnologia receberão essa tecnologia por parte da Prefeitura para agilizar o atendimento a essas mulheres que já possuem a medida protetiva aqui em São José dos Campos. Então, não tem uma data então ainda, estão aguardando então os procedimentos legais então em relação até a empresa distribuir esses equipamentos, é isso mesmo? Isso, acabou de passar pela homologação, o equipamento funciona, está nesse processo de homologação da contratação mas esse é o dispositivo que as mulheres que têm a medida protetiva receberão dentro de três meses que é o prazo previsto na contratação para disponibilizar, treinar as mulheres, treinar as equipes da GCM para essa tecnologia, assim que acionado o botão vai gerar uma ocorrência para a nossa Guarda Civil Municipal dentro do Centro de Segurança e Inteligência, agilizando o atendimento. Inclusive hoje, já tivemos um caso que a Guarda Civil Municipal já deteve um indivíduo em descumprimento à medida protetiva dentro de um ônibus aqui de São José dos Campos. A gente vai já já liberar essas imagens também, a Prefeitura vai liberar para a gente essas imagens e a gente vai colocar aqui para vocês, dando uma olhada. Bruno, em relação aos números, você tem números de quantas pessoas têm essa medida protetiva aqui em São José dos Campos que pode utilizar essa aí, da Maria da Penha? Hoje, a nossa equipe da Patrulha Maria da Penha, ela acompanha preventivamente, com as visitas, com as orientações, 55 mulheres aqui na cidade. Existe um número maior de mulheres que possuem a medida protetiva, mas o Poder Judiciário, ele faz um filtro de acordo com a questão social, a questão da vulnerabilidade. Ela prioriza essas mulheres que têm mais risco e encaminha para a nossa equipe da Guarda Municipal da Patrulha Maria da Penha. Isso aí, obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Então é isso aí, pessoal. Trazendo então essas informações para vocês aí sobre o botão do Pânico que vai ser implementado aqui em São José dos Campos logo, logo. Isso vai ajudar muito, contribuir muito aí então para a medida protetiva para as mulheres aqui de São José dos Campos. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.